A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de amanhã. O valor do combustível vai passar a uma média de R$ 3,01, uma alta de R$ 0,20 por litro. O último reajuste, segundo a estatal, foi em agosto de 2023. O botijão de 13 quilos de gás de cozinha, por sua vez, será vendido a R$ 34,70, aumento de R$ 3,10. A gente sabe que é questão de tempo até que os consumidores também sejam impactados com esse aumento. Vale lembrar que, desde maio de 2023, a Petrobras não segue mais a política de paridade internacional. Antes, o preço dos combustíveis tinha como base as variações do dólar e do barril de petróleo no exterior. Para repercutir esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista para falar sobre como esse aumento no preço do combustível vai impactar no bolso, principalmente dos motoristas. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É um aumento nada agradável para quem precisa do combustível, que a maioria de nós, brasileiros, porque o combustível faz a economia girar. Mesmo quem não tem carro, acaba pagando mais caro, porque o preço do frete aumenta. Isso, com certeza, toda vez que tem anúncio de aumento de combustíveis, preço da gasolina, para o consumidor não é bem-vindo. Claro que a gente sabe que tem algo por trás, tem os preços internacionais, tem o câmbio. Então, tem uma explicação para isso, mas para o consumidor é sempre uma notícia negativa. Agora, se a gente não tem mais a paridade internacional, ou seja, não varia tanto em relação à moeda ou dólar, qual a justificativa para esse aumento no combustível hoje? Bom, na verdade, há uma pressão, a gente sabe que não há como se totalmente se deslocar, está diferente ao preço internacional. A gente vê um momento que lá fora se tem o preço do petróleo pressionado, diante dessas incertezas geopolíticas, também, com o furacão no Golfo do México, essas incertezas, o câmbio, o real, com o movimento de depreciação mais recentemente. Então, acaba que isso é um fator, e se a gente considerar também que o preço do combustível, também se tem empresas privadas que atuam no segmento. Então, no momento que o preço fica muito represado por parte da Petrobras, diferente do preço internacional, isso fica muito difícil para essas empresas também, para operar no mercado. Até que ponto vai a influência do governo sobre o preço dos combustíveis? Existe alguma influência ou nenhuma? Bom, aí é difícil a gente dizer, o que a gente sabe é que teve essa mudança de política, então, antes de seguir a paridade internacional, agora seria uma política que seria o preço mínimo que está disposto a vender, com o preço máximo que o cliente está disposto a pagar. Então, assim, não há uma clareza em relação a isso, mas, pelo lado da empresa, essa notícia de um aumento do combustível é algo positivo, dado que já havia estimativas de que havia uma defasagem em torno de 19% com relação ao mercado internacional. Então, isso tem um efeito positivo sobre o preço das ações da Petrobras, e ainda que não tenha sido totalmente recuperado em relação ao preço internacional, o aumento de 7%, mas, enfim, já é algum movimento. A gente lembra, inclusive, que nós tivemos uma troca recente da presidência da Petrobras com a chegada de Magda Chambriar, e desde então, nós não tínhamos nenhum reajuste no preço dos combustíveis, é o primeiro reajuste desde a nova gestão. Dá para a gente imaginar se, daqui para frente, Magda vai ser um pouco mais conservadora, tentou segurar ao máximo esse reajuste, com base um pouco no perfil do que a gente vê da Petrobras nos últimos anos. Eu sei que, às vezes, é difícil prever o futuro do ponto de vista econômico, Patrícia, mas qual é a sua opinião? Porque a gente teve um passado recente de muitos reajustes, sob e desce de combustível, que realmente o consumidor ficava assustado. Um dia, um pouco mais barato, no outro, já muito mais caro, postos, inclusive, que aumentavam o preço. Assim que saía uma notícia, horas depois, o aumento já estava vigente em alguns postos, ou seja, para o consumidor é muito difícil quando você tem tantas oscilações no preço de um item tão essencial. Sim, é difícil realmente prever como é que vai ser a política adiante. Eu acho que, sim, como você mencionou, eles devem evitar grandes volatilidades no preço do combustível. É claro que a gente sabe que o mercado internacional é muito dinâmico, mas evitar que isso ocorra, claro, o seu efeito sobre o consumidor do combustível. Mas, enfim, eu acho que poderia até haver um novo ajuste, não estou dizendo que vai ocorrer, mas por considerar que ainda existe uma defasagem com relação ao preço internacional. É claro que também essa defasagem pode reduzir também nos próximos meses, se a gente tiver, por exemplo, uma apreciação do real em relação ao dólar, ou se tiver uma queda do preço do petróleo no mercado internacional. Mas, a princípio, eu acho que poderia haver um espaço para um outro aumento. Patrícia, muito obrigado pela sua análise aqui no Conexão. A gente acompanha, é claro, os desobramentos dessa medida, o impacto que isso vai ter na nossa economia e ver se vamos ter uma estabilidade, se o preço dos combustíveis por hora fica apenas com esse reajuste ou se nas próximas semanas ou meses estaremos nós, mais uma vez aqui, trazendo notícias de reajustes para cima, né? Raramente a gente fala de reajustes para baixo, infelizmente. Obrigado, viu, pela sua participação e até uma próxima.